Não é apenas o trabalho duro que faz as coisas acontecerem no mundo. Este é o maior dos problemas. Desde a sua infância, os seus pais lhe ensinaram que, quando você for estudar, como você deve estudar? Estude arduamente. Quando for trabalhar, como você deve trabalhar? Trabalhe duro. Você tem que fazer tudo com dificuldade? Se você fizer tudo com dificuldade, as coisas não vão acontecer. Se você fizer tudo com dificuldade, será como a vida de um burro de carga? Ninguém lhe disse que você deveria estudar com alegria. Ninguém lhe disse que você deveria trabalhar com amor. Eles lhe falaram que deveria fazer tudo arduamente. Eles tornaram suas próprias vidas muito difíceis. Agora, querem garantir que a sua vida seja difícil também? Por que você trabalha duro? No que você está trabalhando duro? Se for árduo, então desista. Se você pode realizar isso com alegria, então faça-o. Do contrário, não faça, não é? Não é assim? Se você se tornar infeliz em seu processo de trabalho, de que serve o trabalho para você e para os outros ao seu redor? Basta se sentar na porta do templo, mendigar e comer. Isso é melhor. Alguém vai lhe jogar uma rúpia, duas rúpias. Você compra comida com isso. Pelo menos faça isso com alegria. Sente-se lá feliz. Coma o que as pessoas jogam em sua tigela. Se você está tornando isso tão difícil para você, tenho certeza de que você está dificultando muito as coisas para todos ao seu redor, não é mesmo? Se for para você espalhar infelicidade pelo mundo, é melhor você não fazer nada. Se for para você espalhar alegria pelo mundo, então vai, faça tudo o que puder. Agora você trabalha duro. Não é porque você trabalha duro que as coisas acontecerão. Elas não acontecem. Isso aconteceu um dia. Posso lhe contar uma piada? Ambassador, o carro velho de Shankara em Pillai, não queria dar partida. Será que ainda tem alguém que possui um Ambassador? Não? Todos os outros evoluíram a partir dele. O velho Ambassador dele não queria dar partida. Então ele voltou para casa. Ele tinha um gatinho em casa. Ele levou o gatinho, amarrou ele no Ambassador e disse, vamos, vamos, vamos. As pessoas olharam para aquilo e disseram, você está louco? Como poderia esse gatinho puxar um Ambassador? Geralmente só Deus consegue fazer esse carro andar. O que você está fazendo? Shankara em Pillai disse, não se engane, eu tenho um chicote para cavalos. Você acha? Você acha que você pode fazer tudo arduamente que dará certo? Não dará certo apenas porque você trabalhou duro para isso. Você tem que fazer a coisa certa. Somente assim dará certo, não é? Se você não fizer a coisa certa, não vai funcionar. As pessoas que são bem-sucedidas não é necessariamente porque trabalharam duro que elas são bem-sucedidas. Elas apenas sabem qual é a coisa certa a ser feita no seu tipo de trabalho. É por isso que elas são bem-sucedidas. Num outro dia, Shankara em Pillai caiu em uma fossa séptica. Eu quero que você só imagine Até aqui de sujeira Por favor, imagine e veja Ele tentou desesperadamente sair, mas não conseguia Depois de algum tempo, ele começou a gritar Fogo! 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 Os vizinhos ouviram os gritos de incêndio ligaram para os bombeiros Os bombeiros chegaram e procuraram por todos os lugares nada de fogo Daí eles o acharam Na fossa séptica Tiraram ele de lá E perguntaram Por que você estava gritando fogo? Então Shankara Pillai respondeu Se eu tivesse gritado Merda, merda Vocês teriam vindo? Você tem que fazer a coisa certa Do contrário, não funciona Portanto, apenas trabalhar duro não vai funcionar Você precisa fazer a coisa certa Se não, não funciona Eu não sei se você tem que fazer a coisa certa Obrigado.